Meus queridos, minhas queridas, parceiros, estamos aqui para iniciar o nosso estudo de porcentagem. Também farei o estudo de porcentagem através de tópicos. Vou pegar vários tópicos, desmembrar todo o estudo de porcentagem, mas o bacana é que você faça esse estudo acompanhado para que você tenha uma compreensão total da matéria. Perfeito? Beleza? Vamos iniciar então? A primeira coisa que eu quero iniciar com vocês, galera, é que vocês pensem, que vocês saibam que porcentagem é proporção. Não se esqueçam disso. Porcentagem é proporção. Como assim, Gaspar, porcentagem é proporção? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma sala de aula, uma sala de aula com 40 alunos. 10 são mulheres. Eu te pergunto, qual é a proporção de mulheres nessa sala? Vocês vão me responder. Ah, Gaspar, a proporção de mulheres nesta sala é 10 quarentavos. Certo? Esta proporção, eu posso representá-la assim, eu posso representá-la assim, ou eu posso representá-la assim. Ou seja, galera, na verdade, a forma percentual é apenas uma das maneiras que eu tenho de representar uma proporção. Eu posso representá-la na forma fracionária, eu posso representá-la na forma decimal, ou eu posso representá-la na forma percentual. Então, você não pode esquecer que porcentagem é proporção. Por isso que existe a seguinte ideia, a razão centesimal nada mais é do que você transformar o denominador desta fração, que é 40, em 100. Em vez de você fazer a proporção de 10 por 40, você vai fazer uma proporção de 25 para 100. Correto? Para unificar e criou-se a razão centesimal, que é A por 100. Correto? Então, na verdade, o que tem dentro da sua cabeça é que porcentagem é apenas uma das maneiras que eu tenho de representar uma proporção. Vou fazer alguns exemplos aqui. Por exemplo, a fração 4 quintos. Vamos supor que eu estou resolvendo um exercício e eu chegue nesta proporção. 4 quintos é a mesma coisa que 0,8. Para eu transformar 0,8 em porcentagem, é só eu multiplicar por 100. Ou seja, para eu transformar de decimal para porcentagem, é só eu multiplicar por 100. Então, eu tenho a forma fracionária, eu tenho a forma decimal e eu tenho a forma percentual. Perfeito? Ok? Como eu tenho o caminho ao contrário, eu posso ter lá um exercício em que eu tenha lá 40%. 40% é 40 sobre 100. Que simplificando, eu posso dividir por 20 em cima e embaixo, eu vou chegar em 2 quintos. Ou eu posso chegar em 0,4. Daqui para cá, era só eu dividir por 100. Bem, então, o que eu quero que vocês concluam dessa aulinha inicial nossa de porcentagem? Que são três maneiras que eu tenho de representar uma proporção. Eu posso representá-la na forma fracionária, eu posso representá-la na forma decimal, ou eu posso representá-la na forma percentual. O que eu quero que vocês tenham? Em qualquer um dos formatos que for dado, que automaticamente vocês consigam transformar em qualquer um dos outros dois. Então, só para a gente testar, para a gente finalizar. Se ele me der um exercício lá em que ele me der assim, 20%. Você saber que isso daqui eu posso transformar em 0,2. O que eu fiz daqui para cá? Eu dividi por 100, certo? E ou eu posso transformar o 20% em 20 sobre 100. Aí, divide por 20 embaixo, divide por 20, perdão, divide por 20 em cima, divide por 20 embaixo, você chega na fração quinto. Ou seja, eu transformei a porcentagem em decimal e eu transformei a porcentagem em fração. Agora eu tenho o caminho ao contrário. Estou resolvendo um exercício e ele me dá na forma de fração. Por exemplo, 3 quintos. Aí você tem duas maneiras de fazer. Você pode tentar transformar esse denominador em 100 ou um jeito mais, rápido, direto, que você pode também, depende da sua facilidade com a matemática e tal, dividir 3 por 5 dá 0,6 ou automaticamente 60%. Ou seja, 3 quintos é 0,6, fui lá e dividi 3 por 5. Automaticamente, daqui para cá eu multiplico por 100 e transformo em porcentagem. Então essa primeira aulinha foi apenas para vocês se habituarem a como trabalhar a porcentagem. E aí você não pode esquecer que porcentagem é proporção. E esse jeito de transformar de fração para decimal, para percentual, de percentual, para fracionário, para decimal, é importantíssimo que vocês tenham dentro do estudo de porcentagem. Certo, galera? Então, um abraço, bom estudo para vocês. Não esquece, curtiu? Dê um like, inscreva-se no canal do Bora, acompanhe as mídias sociais do Bora. Um abraço, somos Bora Passar!